Começando e a gente cheia de história pra contar aqui, né? E mandava um beijinho pra Zilda Maio, minha amiga Zilda Maio, que tá atriz, né? Que tá aniversariando hoje. E hoje nós estamos completando 25 anos sem mamonas assassinas. Nossa, jura? Hoje? É, hoje. Nossa, 25! É, eu lembro exatamente que eu tava comemorando meu aniversário numa boate quando chegou alguém correndo dizendo que o avião tinha caído. Meu Deus! Impressionante. Cara, é chocante, né? É, é. Lembrar que faz tanto tempo assim e que parece que foi ontem, porque parece que o sentimento foi tão intenso na época, né? E que marcou toda uma geração, né? Que hoje tá com uns 29, 30, que eram pequenininhos, que eram fãs, né? Crianças na época ficavam muito, né? É, as crianças adoravam, né? A minha, por exemplo, minha filha, né? É, eu já era maiorzinha e achava uma barata, né? É, é. A gente decorou aquele disco praticamente. Enquanto não aprendeu a cantar todas, a gente não parava de ouvir, né? A Brasília Amarela ficou eternizada, né? Algumas músicas hoje, inclusive, politicamente incorretas, né? Meio vetadas em alguns lugares, né? Exatamente. No mundo atual, mas foi muito divertido, né? A passagem do Mamonas aqui por esse planeta. Falando em beijinho, deixa eu mandar um beijo pra Mari, a nossa querida Mari Putt, obrigada, Caio, querido, do nosso fã clube, do Revista da Manhã, que mandou um beijinho através da Déia. O beijinho chegou, viu, meu amor? E de nada, lógico, sempre que eu tiver disposição, né? Disponível no momento, eu entro nas lives pra participar com vocês também. Adoro bater papo. É bom, né? É um bom. Uma querida. E aí, Leão? Vamos começar falando de BBB, claro, né? Hoje é dia de eliminação. Ontem teve foar, né? E vamos falar do paredão aí, que é hoje, né? Eliminação. Então, a porcentagem, o site da UOL, né? Agora há pouco, deu esse resultado aqui. Lumena com 50,82%. Pra sair. Tá na frente. Ela, então. É, Projota, mas tá bem dividido. Projota com 46,97%. Olha. Tá bem dividido. Ó, pau mesmo. Margem Diego. E o Arthur só com 2,21%. É, porque ele não, né? Não significa, vamos dizer, né? Porque a palavra é essa, né? Ele vai na dos outros. Exatamente. E tá surfando na onda, né? De ser... É ele que é o casalzinho da Carla, né? É, da Carla. Então, tá surfando nessa onda aí, de ser o único casal da Carla. E ontem o pessoal lá no Fofó caiu, eu rio comigo. Porque eu falei assim, não, eu tô superificar pelo visual, né? Aquele corpo, como disse o Gil. Deixar a casa mais bonita. Então, deixa ele lá. Tá enfeitando bem. É uma planta bonita, né? Então é isso. Ai, gente, muito bom. Bom, então, sem chance de ser a Lumena, mas tudo pode acontecer hoje à noite, então, né? Exatamente. É, porque tá ali, né? Então, vamos lá, pode mudar a qualquer instante isso aí. E o Gilberto garante não arrumar treta no jogo da discórdia ali. Isso foi antes do jogo da discórdia, ontem, né? Ele disse assim, cansei de brigar. Famosos pelos seus momentos de surtos no BBB 21, né? O Gilberto garantiu que não ficará exaltado durante o jogo aí da discórdia. Ele falou assim, cansei de brigar, preciso de pelo menos duas semanas sem briga, afirmou o Gilberto. E a Carla reagiu ao comentário do colega de confinamento, falando assim, riu primeiro, né? Ele falou assim, não consegue, aqui é feito pra isso, pra dar treta. É, é verdade. Se tá muito em paz, eles arrumam um assunto lá, né? A produção dá um jeito de criar alguma situação. Não depende muito de cada um, né? Depende do... Depende na questão do temperamento. Se você realmente tiver aquele sangue de barata, que você não reage a nada, né? Tipo planta. É, tipo, tá aí... É, aí você não briga com ninguém, mas pessoas, temperamento um pouco mais, né? E esse aqui, ele tá sempre no meio das confusões também, mas de um jeitinho assim. O Caio, né? Ele ficou revoltado com a Carla Dias no BBB 21 aí, né? Caio afirmou que quer citar a Carla Dias durante... Isso, ele falou antes, né? Ele queria citar a Carla durante o jogo da discórdia no programa do BBB 21, ao vivo, em conversa, no quarto cordel com Gilberto e Sara. Caio analisou o jogo da atriz e detonou o artista. O fazendeiro contou que Carla entrou em contradição sobre quem salvaria se caso atendesse o Big Fone, né? Mais uma vez no final de semana e tal. E ela atendeu o aparelho e, vocês lembram, colocou o Rodolfo, o Fiuk e a Lumena no paredão. Aí a Sara tá desconfiada sobre o jogo da Carla também, viu? Aí ela falou assim, tá forçando a amizade comigo. No quarto cordel, lá também a Sara Gil, Caio, Juliette e Rodolfo conversaram sobre alguns brothers, né? Alguns citaram desconfianças em relação ao Projota e a Sara falou. Sobre sua relação com a Carla Dias, ela falou. Ela falou assim, Gil questionou o motivo de Sara e ela respondeu, porque eu não confio no jeito dela de jogar e tudo mais. E ela tá forçando uma amizade comigo que eu tô ficando um peso na consciência. Ela falou assim, eu começo a inventar desculpa pra sair de perto. Aí quando eu vejo, ela arruma desculpa pra chegar perto de mim. Aí eu fico, né? Fico. Ela falou assim, ai caceta, como eu faço pra poder fugir? Ai, pi! Aí faz isso hoje umas três vezes. Ela falou, fiz isso hoje umas três vezes, né? E a Carla faz defesa do Arthur, né? Tô falando tudo isso de uma vez, porque tudo isso foi antes, né? Da coisa da discórdia, do jogo da discórdia, né? Então, acolhimento não é igual, ela falou sobre o Arthur. A Carla Dias, ela conversou com a Juliette, com a Viih Tube, na tarde de ontem, né? Sobre o Arthur. Ela falou assim, a atriz diz que o ator tem se sentido rejeitado, tadinho, pela casa. Ele tava chorando no quarto e falando que ninguém veio dar um abraço nele, né? Ela falou assim, ó, a questão do acolhimento aqui na casa não tem sido igual pra todo mundo, claro, né? E ele tá reparando essa rejeição. Aí o Caio solta o verbo, agora aí já começa o jogo da discórdia. Deixa eu jogar essas fichas, porque senão... Já foram todas. Já foram todas aqui que eu contei. E esse jogo da discórdia, parece que teve gente que foi completamente ignorada ali, né? É, exatamente. O Caio soltou o verbo pra cima da Carla Dias, como ele prometeu, né? Ele fez o prometido mesmo, né? No BBB 21 ontem, ele soltou o verbo contra a Carla, falou o seguinte, durante o jogo. Ele deu as placas de hipócrita, porque lá é da plaquinha, né? Não fala. Uia, hipócrita é pesado. A hipócrita e duas caras, ele deu pra ela. Uia. É, o negócio pesou mesmo. Diz que não concordou com o fato dela ter criticado a escolha dele sobre o anjo, né? E foi pra cima. A Thaís levou um chacoalhão pra deixar de ser planta. Aliás, o Boninho falou sobre ela, né? É, o Boninho debochou, né? A Thaís Braz levou um chacoalhão de Camila, de Lucas, né? Que eu acho ótima, acho ela super positiva, pra começar a se posicionar no jogo. O Boninho respondeu, uma internauta, sobre a participação da Thaís também no BBB 21. O Boninho falou assim, eu queria muito entender que critério você usou pra selecionar a Thaís. O que ela te falou naquela cadeira elétrica pra te convencer? Porque, mano do céu, a menina não consegue formular uma frase e acabar. Que agonia! Quem que falou isso, o Boninho? Não, isso uma fã falou, né? Uma fã? É, no programa do Instagram. E aí o Boninho concordou, né? O diretor da Globo, ele acabou respondendo. Estou me perguntando. Ah, nem ele sabe. Ah, achei ela bonita, deve ter alguma coisa. Exatamente, achei que ia, né? Achei que ia render, mas não rendeu. Mas não foi. É. Então. O jogo da discórdia rendeu desconfiança de Pocah também sobre o Gilberto, sobre o Gil, né? Pocah ainda não engoliu o fato de ter sido chamada de turista por Gilberto Nogueira no BBB 21. Durante o jogo da discórdia, o brother deu o título de, o título a funkeiro, né? Mas se atrapalhou em sua justificativa. Toda vez que ele tem uma oportunidade de falar de alguém no jogo da discórdia, ele fala de mim, ela falou a Pocah, né? Então tá revoltada com o Gil aí, a Pocah também. Bom, que também não é surpresa pra ninguém, né? Porque ela sempre foi meio do outro lado, né? É. Então, não tá... Agora, falando em Pocah, Geralt tá preocupada com o olho dela. É, porque... Como você comentou, a história da lente. Colocaram uma foto, numa rede social que eu tava olhando. Foi vermelho, né? Foi vermelho. Uma foto bem de perto, assim, do olho dela. O olho tá vermelho, mas não tá só vermelho. Ele dá a impressão de ter... Sabe aquela... Quando a gente coça muito o olho, cresce uma pelezinha por cima, como se fosse um edema, assim? Sim, sim. Dá a impressão de que já tá com isso, gente. E a maquiagem, né? Aquela coisa... Aqueles cílios gigantes, direto, que ela não tira. Ó, vai dar ruim, não sei? Ela é a Lumena, né? A Lumena com aquele cílio que tá sempre despencando. Alguém escreveu isso esses dias, tô incomodada com o cílio da Lumena. Eu confio. Tá toda hora. Ai, gente, mas é sério, o negócio dela pode ficar problemático pro olho dela. E o Arthur, hein? O Arthur tá muito com medo, mas muito mesmo, que o Projota saia. Por quê? Porque ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer aqui sem ele. Você vai ficar sozinho? É a frase exata dele. É o único amigo? Ele falou que ele não sabe qual caminho ele tomar se o Projota sair. Vai ficar perdido. Vai perdido. Eu tô perdido no jogo, né? Então vamos ver o que vai dar aí hoje à noite. Promete. Mas ele só conversa com o Projota? Com o Projota, é, exatamente. E dá uns beijinhos na Carla. Dá um beijinho na Carla. Com ela não serve, Batamfala. Ele ainda tentava um pouco outros, mas agora ele tá mais focado mesmo no Projota, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com essas... Eu acho que sai o Projota hoje, né? Você acha que ele sai? Apesar de que estão dizendo que é a Lumena, né? Eu acho... Tem a impressão assim, que se ele sair, o jogo vai enfraquecer. Porque ele é o grande vilão, né? A Lumena tá fingindo que tá do outro lado, né? Ela tá fazendo um jogo duplo ali. Então é mais complicado. Mas eu acho que... É, tem a impressão que sai a Lumena, meu, pelos números, né? Eu não sei, porque na verdade a galera tá com um ranço tão grande da Lumena. É, é. E eu acho que até mais do que do Projota. Porque o papo da Lumena já cansou. É. Eu não sei como é que ela é assim no restante do tempo dentro da casa. Mas os recortes que eu assisto, no Twitter principalmente, do que eu vejo... E agora a gente ficou desconfiado, né? É uma pessoa muito difícil. Ela é difícil de estar do lado. Porque é aquele vocabulário o tempo todo. É aquela coisa, né? Aquela seriedade. Parece que a vida não é leve pra ela. É uma pessoa muito pesada, difícil. É, porque agora, depois do que o Nego Di falou... Depois do que o Nego Di falou, e depois da saída da Carol Conká, e essa força tarefa pra limpar a barra dela aqui fora, a gente fica meio desconfiado de tudo, né? Sim. Porque o Nego Di falou muito que é tudo armado pra você ver aquilo que eles querem que você veja. Então a pessoa vilã, ele só mostra a parte ruim, não mostra as outras coisas e tal. É, eu não vi uma parte divertida da Lumena ainda. Eu não vi nesse tempo todo que ela tá lá, ela se divertindo, ela tirou onda pro mal com o pessoal que já saiu lá, né? Que a gente sabe. Mas eu não vi ela sendo leve ainda. Não, ela não era. Curtindo, desfrutando o momento. É só... Que difícil. E é assim, outro dia eu vi um diálogo dela com a Juliette, que era uma coisa assim, quer dizer, a Juliette acusava, ela escapava. A Juliette acusava, ela escapava. Quer dizer, uma pessoa que é psicóloga, você imagina que não se assume em nada, fica só escapando, né? É, exato. É uma coisa estranha. Uma pessoa que... E uma pessoa que, nossa... Por mim, qualquer um dos três. Eu ia ter um alívio cada vez que tá isso de perto da sala. Ai, que pesado. Acho que esse paredão é assim, tipo, qualquer um dos três tá bom, né? Mas o Arthur tem aquele ganho pelo corpinho, né? Corpinho não, corpão, né? É, é um belo corpo. A Carla Dias falou assim, ai, coitado, ele sofre porque ele é loiro, ele é grande. É ele que é o crossfiteiro? É, é. Então ele é loiro, ele é grande, aí as pessoas pensam que ele é forte, ela faz a defesa dele, a Carla Dias, né? Tá apaixonadinha, será? Ele tá, acho que tá, ela tá. Ele eu não sei. Ele não. Eita, que difícil. É o que ele tá nos jogos. Deixa eu esclarecer uma coisa pra galera em casa que tá perguntando sobre a Polly, por que ela não está aqui hoje. Lembra que eu falei que a gente tá fazendo uma reformulação no quadro da Polly, né? A ginástica vai continuar assim no Revista, a Polly continua aqui no nosso quadro de colaboradores. Só que pra entregar uma coisa bem legal pra vocês, a gente precisa de mais essa semaninha. Aí na semana que vem ela volta, tá, gente? Então já pode botar na agenda aí. Terça-feira que vem, com toda certeza, você vai voltar a treinar com a gente. A Polly aqui no Revista da Manhã. E enquanto isso, vai lá no canal do YouTube dela também, nas redes sociais da Polly, que ela tem bastante treino legal por lá também, tá, gente? Mas terça-feira ela vai estar aqui com a gente, aqui ao vivo não, mas ela vai estar com a gente, num quadro muito legal, reformulado e trazendo essa energia, essa alegria da Polly pra gente, tá bom? Então, o Bruno acabou de me contar, tem um amigo dele, fez psicologia com a Lumena. Ah, é? E disse que era desse jeito. Que é chata, né? Difícil, pesado, que não é edição não, ela sofreu ali do lado dela no tempo na faculdade. Tá esclarecido. Gente, manda ela pra fora que o povo da casa já... Deixa eu explicar um pouco essa história da Carninha Dias, que eu acho que, talvez quem não viu o programa, talvez não tenha entendido até o que eu falei aqui. O quê? A Carninha Dias, ela achou que o Caio, ao dar, porque ele era autoimune, né, ele era, mas ele não sabia, e aí ele deu pra Thaís, né, o colar. A imunidade. A imunidade. E aí foi cancelada a imunidade, mas ele deu, ficou claro que ele deu. E ela, a Carninha Dias, achava que ele devia dar pro Arthur, porque o Arthur tava correndo risco, devia ter protegido o Arthur. Por isso que ela ficou brava e tal. E aí ela votou no Gil, né, lá no confessionário. Tá. Meio que jogou fora o voto, porque ela falou assim, como o Arthur, ela sabia que o Arthur tava sendo muito votado, então que ela ia votar numa outra pessoa que ela sabia que não ia ser votada. Ela justificou assim, e aí votou no Gil. Tá. Então a casa ficou toda meio, entendeu, entendeu o jogo dela e ficou meio desconfiada com ela. Você vê que todo mundo tá meio desconfiado com ela. Ah, criou climão. E aí ontem ele botou aquelas plaquinhas pesadas pra ela, ela foi falar com ele. É, o Gil. O Gil não, o Caio. O Caio. E aí ela foi falar com o Caio. E aí ela falou, ah, você pegou pesado comigo e tal, né. E ele então explicou pra ela lá, Carla critica o comportamento de Caio após jogo da casa, da discorte, né. Após ser chamada de hipócrita em duas caras, né, por Caio Afiune, Carla Dias tentou se defender das acusações. A atriz procurou o fazendeiro, né, pra conversar depois do jogo da discorte. Caio então voltou a dizer que já havia prometido o colar de anjo pra Thaís. É verdade, ele tinha prometido. Por isso não imunizou o Arthur. Aí achei que você pegou um pouco pesado comigo ali. Ela falou, acho que você poderia vir falar comigo tudo isso. E aí eu ia te falar que eu me senti impotente. Se defendeu. Agora, o Projota, né, vamos voltar lá no Projota. O Projota tá confiante de que a sua participação é importante pro BBB21. É, ele se sente. Ele sabe que ele é o vilão e... Que ele tá fazendo a diferença ali, de um jeito ou de outro. Exatamente. O que ele falou? Ele falou assim, vocês vão acabar o jogo agora, vai me tirar agora, vai acabar o jogo. Vai virar de férias sem o ex. Vocês querem assistir de férias sem o ex? Que graça tem, né? Questionou o Projota. Arthur apoiou o amigo e ainda brincou que o rapper disse, né? Quem vai botar fogo no parquinho, né? Falou assim, sem o Projota, né? De fato, né? É. Sem o nível de importância que ele se dá. Mas ele falar dele mesmo é uma soberba, né? Cabotino, né? É, fica estranho. E o Projota criou, ele, olha só, ele criou, disse que uma estratégia, se ele não sair do jogo, que ele vai fazer, usar uma estratégia pra mudar o foco de votação e que vai criar maneiras de que os colegas de confinamento priorizem a indicação em outros brothers, né? Deixando ele e o Arthur respirarem aliviados. Ele falou isso pro Arthur, né? Então, quer dizer, eu vou criar um mecanismo aqui deles votarem em outras pessoas, não sei o que ele vai fazer. Então, isso, claro que ele tá jogando isso no ar, pras pessoas não votarem nele, né? Pra ele poder ficar, pra falar, o que será que ele vai fazer, né? Tchan, 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 né? Criando aí todo o suspense. Criando um suspense pra ver se se segura na casa, né? E como eu acho que ele vai ser alumena, eu acho que ele vai ter chance de fazer isso, né? Então, vamos aguardar, né? E como é que ele tá agora, o comportamento dele, assim? Agora que não tem mais a Carol pra botar aquele fogo nele, que ele ia muito na onda da Carol, não é? É, ele ficou se fazendo de coitado, né? Aquele, inclusive, explicou, né? Que ele ficou com raiva de brócolis por causa dele, porque ele tava vestido de brócolis, né? E aí, ele fez tão de coitado, passou mal dentro do brócolis e não sei o quê, eu sei que ele ficou com raiva do brócolis, né? Ah, tá. É, aí, foi também. Aconteceu alguma coisa com o João e o Projota? Você tá falando do brócolis agora, ouvi um comentário das pessoas dizendo que o João deve gostar muito de brócolis, será que tem alguma coisa a ver com isso aí? É, deve ser por aí, né? Ah, comeu o brócolis. Acho que vai provocar ele, né? Acho que vai provocar o Projota. Tá, ele levou o Projota pro paredão, né? É, exatamente. Comeu o brócolis. Entendi. E umas piadas que eu leio, como eu não tô acompanhando 100% como você, eu fico assim, eita, o que será que isso quer dizer? Aí eu venho aqui e tiro todas as minhas dúvidas. É, ontem também, eu fui me informar, porque ontem eu não consegui ver, né? Só vi assim, de longe. Ah, mas ontem tá justificado, só faltava ser gente. Aí ele dizia, bolo, espera aí, vou lá ver o BBB. Vamos lá. Exatamente. Aniversário. Mas dá pra perceber que o Projota continua ali se fazendo de coitado e preparando o futuro, né? Fazendo essa estratégia, por exemplo, que ele preparou aí, né? Então é isso. A Carla criticou. Ah, lembra que a gente falou aqui que os italianos estavam votando no Gil, porque estavam com raiva, porque os brasileiros... Os brasileiros estavam votando na brasileira lá. Acabou o BBB lá. E a Daiane Melo, que é a nossa brasileira, né? Não venceu o Big Brother, né? A Itália. Mesmo com a ajuda dos brasileiros, mesmo com a ajuda de todo mundo, não deu pra brasileira Daiane Melo vencer o grande fratello VIP, o Big Brother lá da Itália, que realizou a final, ontem, né? A modelo de 32 anos, sobreviveu a 11 paredões e foi escolhida como a primeira finalista do programa. Porém, não conseguiu superar os votos de... Acho que é Pierre, né? Que acho que foi o vencedor, né? Então é isso. Bom, daqui a pouco eu vou falar de Sabrina Sato, que tá comemorando uma coisa importante. Ah, é? Verdade! Verdade! É, quero saber. Agora, ó, a Thelma tá dizendo aqui, só um comentáriozinho rapidinho, ela tá dizendo que ela tem o Perpivio e a Lumena é desse jeito mesmo, que ela assiste o tempo todo e ela é super carregada, de verdade, ela usa o linguajar do Odorico Paraguaçu o tempo todo. Esse comentário é muito bom. É o verbo reis, né? Aquela coisa... É, e fala muito e não diz nada com nada, sem contar que ela encarnou na branquitude da Carla, que em momento algum teve preconceito contra a Lumena ou qualquer outro. Olha, realmente é uma pessoa difícil de lidar, eu não ia aguentar não. Eu ia querer... Não, e com aquele cílio ainda, né? E com aquele olho que faz assim, parece aquele olho de boneco que vem pra frente. E aquele óculos tem uma mola que cai. É isso. Sai, me conta. Essa aqui também é maravilhosa. Eu amo essa mulher. Sabrina Sato comemora cinco anos com o Duda Nagli, né? Eles não estão casados oficialmente, mas estão juntos, né? Há cinco anos. E é muito amor, ela disse. Sabrina Sato e Duda Nagli, pais aí da Zoe, de dois aninhos, né? Impressionante. A gente vê tanto a Zoe que eu achei que ela tinha mais tempo. É, mas ela é demais. Ela tá com quanto tempo? Dois anos. Dois? É, acho que ainda não tem três. Mas ela é demais, né? Ela é. Que bebê linda. Que simpática. E eles tiram umas fotos dela, né? Com uns looks, né? Um estilo que... Olha, ela é bonitinha, né? Que família linda, né? Demais. Então, aí, comemorando cinco anos de relacionamento nesse domingo. Em seu Instagram, Sabrina lembrou do aniversário, do primeiro beijo do casal. Bonitinho, viu? E um beijo pra Leda Nagli, minha amiga também, que parece que aí tá passando por sérios problemas de saúde e tal, né? Então, um grande beijo aí pra ela. E de voltas boas... Quem? O cantor Rodriguinho e sua ex-esposa, também cantora, Naná da Macena. Você lembra, né? Eu contei aqui, não sei se já foi aqui, mas enfim, eu contei. Que teve uma briga... Com Tom. Com o buffet, né? Foi uma coisa horrível. Foi. Porque ele parece que agrediu fisicamente ela, quando ela tava tentando sair do buffet e tal. Uma coisa pesadíssima, né? Mas parece que eles se entenderam. Até porque ele é empresário dela, mas esse eu acho que não seria nem o motivo principal. Eu acho que o principal foram os filhos, né? Eles têm filhos em comum, então eles resolveram, inclusive estavam comemorando o aniversário da netinha dele, né? E acho que não é dela, né? Mas parece que eles resolveram se entender, ficaram uma boa. E Naná até parabenizou o ex-marido por seu aniversário, que foi acho que agora dia 28, né? Ou 27, na última semana aí, em suas redes sociais. É, eu acho que tem que, por causa dos filhos, tem que chegar a um acordo. Sim. E eu acho que quando você se arrepende e pede perdão, como o Rodriguinho, tem que ser pra valer. Tem que ser real. Tem que ser real, tem que ser de coração e não fazer mais, né? É. Porque... Só mostra que você se arrependeu quando você não repete o ato. Exatamente, você se comprometer a não fazer mais, né? Exatamente. E se não... E quando eu falo se comprometer, é dentro de si, não é da boca pra fora, né? É, não é pra mídia ver. Não é pra mídia ver, né? Eu espero que seja por aí. Eu conheço o Rodriguinho desde que ele era menino, né? Acompanhei a carreira toda deles. Fiquei muito triste com essa situação. A Naná é uma cantora maravilhosa também, né? E é empresariada por ele. Tomara que dê tudo certo aí, que eles fiquem numa boa, viu? E cantor nega gestação de esposa. Quem é isso? Esse é o grandão, o gigante. O Léo Santana negou os rumores de que sua esposa, a Lorena Improta, que eles acabaram de casar, né? Estaria esperando o primeiro filho do casal. Os rumores começaram após o cantor Tony Salles, que é o marido da Sheila Carvalho, né? Mandar um recado pro amigo, pedindo pra avisá-lo do nascimento de sua sobrinha. Coisa linda, meu irmão. Já pode avisar a data do nascimento da minha sobrinha. Aí Léo prontamente respondeu e disse, na hora de Deus, essa outra bênção será bem-vinda, irmão. Será apenas pra despistar essa frase dele? Ou será que realmente não tá grávida a Lorena, né? Vamos acompanhar aí. Porque às vezes não quer aquilo que a gente falou ontem, né? Às vezes não quer falar, porque a gravidez ainda não é muito... Ainda tá no comecinho. Exatamente. Tudo pode acontecer nos três primeiros meses, né? É um direito do casal não querer liberar a informação. E esse Tony Salles guarde a língua dentro da boca. É, poxa vida. Né, amigo? Exatamente. É isso. Deixa eu ver aqui. Ui. E... O que mais, meuzinho? Reunião de famílias, viu? É, apesar da pandemia, esse final de semana foi dia de reunião de duas famílias famosas. A primeira foi o casamento da irmã da Juliana Paz, da linda Juliana Paz, a Rosana Paz, que se uniu ao empresário Ricardo Manel Brás, né? Então, teve festinha familiar. E a segunda foi o batizado de um aninho da neta da Cissa Guimarães, filha de Tomás Velho com Andréia Brito, né? Velho, claro, né? Porque é a esposa dele. Tomás é filho da apresentadora e atriz e do grande ator Paulo César Pereio, né? Que hoje mora, inclusive, no retiro dos artistas, por opção dele. Porque ele tinha um apartamento aqui em São Paulo, até explicou, né? Mas ele quis ficar lá, até pra ser cuidado, essa coisa toda. E ter mais companhia, né? É, exatamente. E aí ele... Foi todo mundo aí pro aniversário da pequena, né? Aí ele justifica, né? Porque em família, normalmente as pessoas estão testadas e tal. Então, se juntam pra reunir, que também ninguém é de fé. Ontem, por exemplo, o Cacau Brasil, meu amigo, depois de um ano que a gente não se via pessoalmente, ele foi lá na casa da Bia, me deu um abraço, ele tava pro aniversário. E assim, eu fiquei muito emocionado, porque eu acho que é o primeiro amigo que eu vejo, né? De perto, depois de tanto tempo, né? Essa distância terrível de tanto tempo, né, Leão? Exatamente, né? Complicado, né? Isso é, nossa. Falando em festa, família, reunião e conhecimentos, a Boca Rosa fez o chá revelação dela no Maracanã. No Maracanã. Gente! É porque o marido dela é ligado a esporte. É, fechou o Maracanã pra fazer. Chocada! E foi de um jeito original, né? Foi. Foi, foi. Aliás, o pessoal tá se superando quando o assunto é chá revelação. É. O céu é o limite, né, Leão? Tem gente que acha cafona, né? Fazer essas coisas. Ah, gente, cada um sabe disso. É, eu acho... Você não quer ser cafona, não faça. Mas quem gosta, né? Não gosta, não faça. Eu acho, eu fiz, posso falar, não quer cafona, o que for, mas eu achei super interessante a proposta, super divertido. Eu também acho, eu não vejo como cafona, tem jeito que fala. Cada um na sua, gente. É, e é uma coisa tão... Olha lá, olha lá a foto. É um momento tão especial na vida, né? Ele é blogueiro de esportes, né? É. É, por isso que ele, acho que ele conseguiu. E às vezes conseguiu o Maracanã até de um jeito especial, né? Nem pagou, sei lá, né? É, já que de repente não tá nem sendo usado... Nem não tá sendo usado pra... Pro futebol, né? Espetáculo do futebol que a gente tá acostumado, né? Não com o público, pelo menos, né? É, o municipal é o Maracanã, é verdade. Ah, tá. É, talvez, não sei como é que faz. O acordo com a prefeitura ali. É, deve fazer o pedido oficial, né? Deve ser isso. Mas eu acho bacana, porque assim, como você falou, um momento especial, né? Já justificando, que eu acho que a gente já vive em família, né? A descoberta da gestação, né? Todos os momentos são compartilhados, né? Por que não esse também? Ah, eu acho que é uma coisa que se justifica muito. E é tão diferente de você estar lá, de repente, no momento do ultrassom e saber ali na salinha, né? Você guardar o segredo e fazer um evento. Eu acho... Bom, pode me chamar de cafona o que for, eu acho muito legal. Eu acho que é... O que manda é emoção de cada um, né? Exatamente, o que cada um tem possibilidade de fazer também, né? E agora eu vou falar de um assunto pesado, né? O funkeiro chora em rede social. Nego do Borel, que se mantém recluso aí desde o fim do seu relacionamento com a Duda Reis, surgiu, né, com essa cara aí, ó, em seus stories no Instagram, chorando e dizendo ser inocente de todas as acusações feitas pela ex-noiva, né? O Borel também diz que sua família está destruída. A minha avó, a minha mãe estão chorando, não está tendo show, não está tendo nada para ganhar dinheiro. Eu estou tendo que gastar dinheiro com um monte de coisa, com advogado. Eu não sou isso. Eu construí uma carreira, né? Ele diz assim, com tanto amor e com tanta dificuldade. Olha, é complicado, né? Porque, quer dizer, tudo que veio à tona, né? Quer dizer, a menina trouxe uma coisa tão pesada que eu acho que ela não ia se expor, né? Se não fosse verdade. Foi realmente... Os detalhes da história, né? Cada vez que a gente sabe de mais detalhes... E as coisas que aconteceram depois, que a polícia visitou a casa dele e tudo. Então, sei lá, eu acho que você tem que pensar antes de fazer as coisas. Pensar na vozinha, pensar na mãe, pensar na carreira, né? Eu acho que depois de ficar chorando aí feito um bebê, não é o que resolve. É, é complicado, né? Porque tem algumas pessoas, não estou dizendo que é o caso, mas assim, porque são famosas, estão na mídia, acham que estão acima do bem e do mal. É, claro que tudo isso tem que ser investigado. Investigado, comprovado. A gente pode até ter que chegar aqui e pedir desculpas para ele. Mas o que passou até aqui, né, para a gente... Nos leva a querer que a vítima é a Duda e não ele. Mas tudo vai ser, né? Exatamente. Tudo vai ser bem esclarecido no seu devido tempo. E essa coisa de ficar chorando em rede social... Eu acho que vira mais piada do que, né, traz as pessoas mais contra do que a favor, né? Exatamente, não é o caminho, né? Aí ele falou também, eu assisti essa fala dele, ele estava dizendo que ele estava em algum lugar e aí ele ouviu um casal falando, olha o Nego do Borel ali, não sei o quê. Aí a pessoa falou, é... Ah, é aquele macho escroto. É, exatamente. E ele ouviu isso e foi embora chorando e tal. Ah, meu bem, quer dizer... Se ele fez tudo isso mesmo, ele plantou. Então está colhendo agora, né? A gente não está dizendo, não está cravando porque é a polícia que vai dizer. É que nem aquele outro moço lá do Anderson, do Molejo, né? Quer dizer, vai ter que provar tudo na justiça, aquela coisa do outro menino que disse que foi estuprado. Mas são coisas, bicho, que se... Você fez, de alguma forma veio a público porque aconteceu alguma coisa ali, né? E pesada. É uma coisa o Márcio Smelling com a Dani Calabresa, que a gente falou ontem, né? Quer dizer, claro que tudo tem que ser investigado. Tudo tem que ser investigado. Tem que ter perícia, né? É. Em alguns casos e tal. Mas, quer dizer, o que vem a público, o que fica, quer dizer, a opinião pública normalmente está certa. É, mas é interessante no caso da opinião pública, no caso da Dani, até uma pessoa escreveu isso ontem aqui nos comentários, não é o tempo da gente comentar. Que aquela história do fez com uma, fez com todas, por que que para a Dani não está rolando essa união de mulheres contra o Márcio Smelling? É uma lebre, né? É, é uma coisa. Interessante para se levantar. Será que ela não tem um círculo de amizades muito fiel? Eu acho que é isso. Ou será que as pessoas realmente gostam muito do Márcio Smelling e ele não tem grandes histórias com outras pessoas, só com a Dani, nesse sentido? Não, parece que tem, né? Parece que são várias mulheres da Globo. Então, mas... Que as outras não apareceram publicamente, mas parece que todas elas denunciaram, né? Não foi só ela que denunciou, né? Ah, não foi só a Dani. Não, não foi só ela. Então, eu acho que... É, eu tenho a impressão que esse movimento ficou meio enfraquecido, né? Né? Que eu acho ruim. Péssimo. Eu acho que deveria ser para todos. Não foi, por exemplo, não foi com Marina Rui Barbosa também. Porque o Zé Maia caiu em desgraça até hoje, né? Até hoje. Mas com a Marina Rui Barbosa não saiu todo mundo em defesa. Inclusive, colegas dela, né? Como a Gil e o Banque, né? Não foram a favor... E que foi madrinha de casamento dela. Sim. Né? E não foram a favor dela. O que eu acho péssimo. É, tem gente que fica ali em cima do muro com medo de se comprometer. É, porque se é, é para todas, né? Acho que todas as mulheres tinham que se colocar. É que talvez a Dani tenha um outro universo. Ali dentro da Globo e tal. Para ela seja meio isolada, meio na dela e tal. Talvez seja por isso. Eu acho. Pode ser. Pode ser. Mas enfim. Mas tudo tem que ser provado. É. E a história do negro a gente está acompanhando de perto também. Exatamente. Todas essas três histórias a gente está acompanhando. Com certeza. É história, hein? É. Fala assim, o que? O povo é pronto, hein? O senhor dá razão, né? Uma hora vem, né? Esse povo é pronto e a gente fica em cima do lanche. E aí, querido Leão, dá tempo de... Não dá tempo de mais nada. Ô, gente. Quando o programa está acabando, dá tempo de falar tchau. Sabe que a doutora Maria Faioca é minha colega lá na Rádio Capital também agora, né? Sim, é verdade. Como é que foi entrei ontem? Foi de beijo pra ela. Foi maravilhosa. Ah, que legal. Adorei, viu? Além de amigos e colegas de trabalho. Deixa eu mandar um beijo pra um casal, porque quando eles começaram a se relacionar, todo mundo disse assim, isso aí não vai durar, né? Que é o Tiago Lacerda. Ah. E a... Esqueci o nome dela agora. Ah, eu me lembro também. É aquela... Vanessa Lóis. Ah, Vanessa Lóis. Vanessa Lóis. Estão juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Lindos, né? Fazendo 20 anos. Muito bom. É bacana, né? Faço votos de mais 40, 60 anos, quantos eles puderem. Meu amor, amanhã a gente se vê. Beijo, fica com Deus. Vigilidade já. Tchau, gente. Amanhã a gente se vê às 10h30.